Me dá o Divino agora, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez ontem, comigo, com o Claudio Silveira e com o telespectador também. O Divino está no quadro Meu Prato é Top e essa semana, eu acho que é um dos cortes, um dos pratos mais difíceis da gente comer, né? Ninguém conhece. Bife, né Divino? O bife de hoje, como é que é? Olá, Luares, Meu Prato é Top, o desafio continua e estamos hoje na casa da Berenice, aqui no setor Santa Genoveva, porque ela está de olho nesse avental aqui, nesse presente exclusivo do nosso programa, Luares. Ela já estava querendo participar do Meu Prato é Top desde a primeira semana, mas estava envergonhada. Aí ontem viu lá o bife da Isabel e falou assim, peraí, eu preciso participar, ela foi lá, se inscreveu no 982-22-0016, tentou a sorte e deu certo, estamos aqui na sua casa, Berenice, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, que mesa bonita que você preparou para a gente, hein? Obrigada, sejam bem-vindos. Você também, Luares, se quiser vir almoçar. Olha isso, Luares, olha que mesa bonita que Berenice preparou para a gente. Saladinha completa, olha isso, purê de batata, o bife a rolê, arroz com pimenta biquinho, é só pimenta biquinho, né? E muito alho. O marido dela, Luares, disse que providenciou toda a revisão da panela de pressão ali, porque esse bife a rolê é feito na panela. Aí eu cheguei e já fiquei mais tranquilo. E também o feijãozinho, está bonito, hein, Luares? Meu Deus, isso é um banquete divino. Olha isso, ó, e ela falou, Luares, televisão está aqui, ó, ela só cozinha assistindo você, viu? Ela falou que é um hobby que ela tem, receber os amigos em casa, a família, e é ela cozinhando e ouvindo o Luares falando, ouvindo o Claudio Silveira, ouvindo as sofocas. É verdade, Luares, a gente sempre vê você aqui, né? Aí meu marido sempre fala, por que você não participa? Mas eu, às vezes, fico com vergonha, né, de aparecer na televisão. Mas, assim, recebo muito os meus amigos, os meus filhos, gosto muito de cozinhar. E hoje, como eu estou cuidando da minha mãe, aí meu hobby é esse, é ficar na cozinha. E você está confiante que vai vencer o desafio? Desafiou a Isabel, e agora nós vamos ver se o seu bife é rolê, vai vencer o bife dela milanesa. Só de participar já é bom, né? É importante. Mas eu acho que sim, você vai experimentar e vai gostar. E se o Eloares quiser também, você também vai ganhar, tá, Eloares? Como é que é? Faça a sua marmitinha. Se eu quiser... Já garantiu a marmita de hoje, né, Eloares? Se eu quiser, eu já quero, Divino. Ó, Divino, olha, as suas vasilhas, o meu carro, só manda, pelo amor de Deus, vasilha descartável. Potinho de sorvete, margarina, essa coisa, que o meu carro está cheinho de vasilha para devolver, né, para amigos nossos que mandam comida para mim, tá? Ó, Divino, dá uma focada nesse bife aí, só para a gente deixar o Claudio Silveira assim, salivando. Mostra o bife aí na mesa dela. Ó, esse bife... Pode mostrar para ele, o bife, ele quer ver o bife. Vamos mostrar o bife a rolê da Berenice, olha isso. Olha que maravilha, Eloares. E esse tempero aí, Berenice? Ah, o tempero é maravilhoso, eu acho, né? Ele é recheado com bacon, calabresa, cebola e cenoura. Ai, ai, ai. Ô, Divino, dá pra... Ô, Eloares, peraí, eu vou experimentar agora ou o Claudio Silveira vai me dar o chapéu? Você vai passar a vontade, você vai passar a vontade só depois do Claudio Silveira. Agora, se você não trouxer uma marmitinha aí para mim... Ah, não. Ê, Divino. Ê, Divino. Que banquetão, hein? Ô, meu Deus. Ô, Divino, daqui a pouco eu volto com você aí. Que mesa linda, bem feita, bem organizada. Eu faço os quibes maravilhosos e vou mandar para você, viu? Mesmo? Ó, brincar, mas manda descartar, porque senão depois eu não consigo devolver. Quibes de frango, quibes de frango. Sério? Meu Deus. Divino, daqui a pouco eu te chamo aí. Você nunca comeu. Obrigado, viu? Amém.